Fala meu povo, que rolou formação de paredão hoje no Big Brother Brasil Se você não acompanhou esse paredão, chega por aqui que eu te conto tudo, hein? Olha, temos ali o Alface já logo de cara, é o líder da semana querendo indicar o Cesar Black Ele passou a semana inteira falando que ia indicar o Cesar Black, chegou hoje Não conseguiu porque o Cesar Black ganhou ali o colar do anjo E aí o Alface teve que mudar o rumo e botar direto no Fred Nicasso Fred Nicasso que está no paredão, mas também está com a cabeça erguida e o sorriso no meio da cara Em seguida nós tivemos aí a votação dentro do confessionário Onde o quarto deserto todo foi lá e votou ali na Saraline E o quarto fundo do mar votou na Bruna, não é? E aí fez o que? Empatou E o Alface, olha só isso, teve que dar o jeito dele e desempatar Detalhe que ele defende tantas meninas do deserto, não colocou elas direto Podia ter mandado a Bruna, podia ter mandado a Larissa direto Mas mandou o Fred Nicasso e elas lá pelas costas dele Mandando o Sara para o paredão, adoro, o Alface se lascou, né? Em seguida ali ele desempatar, tirou a Sara do paredão Ficou então ali a Bruna e o Fred Nicasso Aí veio aquela dinâmica junto com o poder coringa, gente Olha só, essa dinâmica A Aline e a Amanda já estavam emparedadas Aí a Aline se tirou do paredão, jogou de volta a Sara Que o Alface tinha acabado de tirar Olha que coisa linda Aí o Fred Nicasso teve o poder de tirar alguém Ele foi lá e tirou a Sara que a Aline tinha acabado de botar Logo em seguida a Amanda voltou e teve a chance de botar alguém de novo E ela botou de novo a Sara A Sara ficou no vai e volta nesse paredão, meu povo Acabou indo pro paredão Em seguida tivemos o que? A prova bate-volta Olha só, essa prova bate-volta Participaram a Bruna, a Amanda e a Sara Viu? O Fred não participou não, até porque o Fred foi direto pelo líder E não tinha direito à prova bate-volta A Amanda se salvou É, Brasil, a Amanda saiu fora do paredão Deixando ali no paredão o Fred Nicasso Deixando a Bruna e deixando a Sara Aline E detalhe, hein? Que agora, nesse momento, a Bruna já tá discutindo lá no quarto Tá reclamando pra caramba, tá indignada Porque o Black votou nela Sei lá o quê Ô, Bruna, sossega, hein? Tá revoltada Viu que o Black votou nela E o Fred Nicasso, ele tá na cozinha Justamente falando mal do alface Tá o Fred e a Domitila E aí o Fred tá dizendo ali Eu já desconfiava, eu já sabia e tal Não é à toa que eu desconfiei do alface Não sabia que ele ia me botar lá Eita que essa noite vai dar babado Deixa seu comentário aqui embaixo Sobre a formação desse paredão E até o próximo vídeo, meu povo Tchau 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 Tchau